Só vou colocar aqui o bastidor, pra quem não conhece esse bastidor, tem aqui um pequenininho, esse aqui é o pequenininho, esse aqui é o bastidor de mola. Boa tarde, Lili! Esse é o bastidor de mola. E eu tenho aqui um pouquinho maior, esse aqui é o menorzinho e esse aqui é o maiorzinho, que eu gosto de usar todos. Hoje eu resolvi trazer aqui pra vocês. Então, eu vou usar esse daqui, que nós vamos encher um miolinho da flor, ok? Naquele nozinho colonial que nós fizemos. Então, esse bastidor aqui, você coloca ele pelo... Coloca o tecido aqui. Pelo a desse é mais fácil, pra você encaixar aqui a sua mola. Então, lembrando de puxar o fio sempre pelo meio da meada. Aqui, agora, eu vou usar, então, dois fios dobrados, para ficar quatro. Porque eu fiz o teste com dois. Oi pra todo mundo que tá aqui comigo. Eu fiz o teste com dois fiozinhos e ficou muito pequenininho, aí desmanchei. Então, nós vamos usar... Eu vou puxar dois fios. Puxar mais um aqui. Hoje, nós vamos fazer um pouquinho o miolo destas flores que eu já completei. E vamos usar dois fios. Eu vou dobrar e vou ficar com quatro. Vou pegar dois aqui. E vou passar na minha agulha. Só um instantinho. Passei na agulha. Vou juntar os dois aqui. E vou dar um nozinho. Aí, eu vou ficar com a minha agulha presa. Quando eu junto as duas, eu fico com a agulha presa, certo? Aí, eu vou dar um nozinho. Aqui, duas voltinhas no máximo. E vou ficar com quatro fios, pra que esse meu nozinho fique mais encorpado. Ok? Então, eu vou fazer aqui um nozinho colonial. Eu dei aquele nozinho tradicional na agulha. Vou puxar aqui, ó. Vou soltar o meu bastidor. Vou segurar a linha. Vou... O nozinho francês, só recapitulando. Só recapitulando, o nozinho francês, a gente enrola. Três vezes, certo? E você coloca ali do ladinho. O nó colonial, que ele é mais fácil de fazer, mais rápido. Você, daqui da sua esquerda. Eu sendo eu destra, da sua esquerda. Você laça a agulha, a linha aqui, ó. Segura. E passa por cima. Aí, você vem aqui. Coloca do ladinho. Eu tenho um nozinho, certo? Então, tô afastando ele. Puxo. E eu vou descer aqui a minha linha. E fizemos, então... Tá vendo como ele fica mais gordinho? É... Ó, eu vou aproximar um pouquinho. Ok? Aí, eu vou... E a dica que eu fiquei de dar da semana passada e não dei... Quando nós vamos fazer nozinhos em um círculo, você sempre contorna sempre o círculo maior até você terminar. Então, você vem contornando o círculo. Esse aqui não é tão grande, né? Mas, imagina um círculo grande. Você contorna aqui ele todinho e vai fechando. Isso aqui vai dar um, né? Então, ele fica mais... Atrás, ele fica mais bonito. Então, um miolo... Eu vou virar o avesso pra você ver que ele fica todo certinho. Porque eu fui circulando. Certo? Ok? Miolinho de flor. Quando esse aqui é um pouquinho maior. Tá bom? Então, de novo. Coloco aqui. Laço a minha linha. Seguro aqui. E passo a linha por cima da agulha. Vou lá. Coloco do ladinho. Tô segurando a agulha aqui por baixo. Certo? E desço a minha agulha. Pois é. Ó. Esse aqui é o nozinho colonial. Que ele é mais fácil pra você fazer, né? Olha aqui, ó. Esse bastidor aqui, ele é ótimo. Porém, precisa só tomar cuidado que aconteça isso. Então, eu sempre vou sentir bastante aqui na minha mão. E eu senti que ele pegou a mola. Isso já aconteceu muitas vezes. E eu tive que consertar. E eu só percebi depois, né? Agora, eu percebi na hora. Por isso que é sempre bom você dar uma olhadinha no avesso do seu trabalho. Pra não acontecer isso. Né? Por isso que eu falo. Esse bastidor é bom. Porém, às vezes, ele atrapalha um pouquinho. Ele é bom pra colocar, pra você regular. Mas, tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá vendo aqui? Como são quatro fios e a minha agulha está presa. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que só tomar cuidado na hora de puxar. Pra que puxe todos os fios de uma vez, ó. Aconteceu alguma coisa aqui. E... Pera aí. Deixa eu ver qual que é o fio aqui. Esse danado aqui. Então, eu vou deixar eles juntos. São quatro fios, certo? Quatro fios. Mas, o bastidor, ele auxilia bastante. Pra que nós não... Se você não gosta desse modelo, aí você pode usar outros. Tem esse aqui no mercado aqui. Ele é um preço acessível. De uma grande marca de linhas. E ele também é bom. Ele tem regulagem. Todo bastidor precisa de uma regulagem, né? Pra poder trabalhar. Esses de mola, eu gosto, porém, tem esse pequeno probleminha. Se bobeou, ele engancha aqui atrás na mola. Então, a gente só precisa tomar cuidado com isso. Ok? E esse pontinho aqui, ele é bem gostoso de fazer. Quando você pega o ritmo... O que que acontece aqui com vocês? Se eu fizer muito rápido, primeiro, vocês não vão prestar atenção. E, segundo, que eu posso ocasionar um pequeno acidente aqui. Senão, eu vou bater aqui na câmera. Mas, tá dando pra ver, né? Então, a gente havia feito o caseado. Eu ensinei um pouquinho a folha. E vamos fazer, então, esse nozinho. Que ele é bem prático de fazer. A diferença é só na praticidade dele mesmo. Porque ele é quase como um nó francês. Um... Um...